A gestão Rogério Cruz é pautada nesses trabalhos que visa trazer melhorias para a população. E esse específico que nós fizemos aqui, nosso corpo de engenharia fez estudos e trouxe a retirada do terceiro tempo para trazer maior fluidez para quem está na perimetral norte com a Pedro Paulo. Com isso, o condutor que vinha da BR-153 sentido Balneário Minha Ponte, hoje ele não faz a conversão mais à esquerda nesse cruzamento. Ele vai ter que pegar à direita, sentido Campos Samambaia, logo à frente ele vai se encontrar com uma nova rotatória, com a configuração física, e nessa rotatória ele faz o retorno 180 dela, retornando para a perimetral norte. Isso trouxe para o condutor maior fluidez. Antigamente, o condutor demorava praticamente cinco tempos semafóricos para fazer esse cruzamento aqui da perimetral norte com a Pedro Paulo. Hoje ele vai gastar em torno de um até dois tempos semafóricos para poder fazer esse cruzamento, ganhando aí em torno de 15 a 20 minutos no trânsito local.